E para começar o programa de hoje, vocês vão conferir uma ação super bacana que aconteceu essa semana simultaneamente em todas as plantas da Arcelor Metal Tubarão. Não só aqui no Brasil, mas também fora dele. Foi o dia do voluntariado. Sinuca, pingue-pongue, totó, futebol, aula de dança e muita diversão. Foi assim durante todo o dia V da Arcelor Metal. No total, foram 200 crianças participando do evento e 40 voluntários. E foram tantos os momentos de integração e de descontração entre as crianças que a alegria de poder vivenciar tudo aquilo estava estampada no rostinho de cada um deles. Eu estou muito divertindo, com os amigos. Eu diverti muito. Eu gosto muito daquilo, eu sou metal. O meu pai está trabalhando. E também, eu vou descer também agora, sabe? Foi muito divertido. É bom o lazer, né? A gente está tendo uma coisa diferenciada pela célula metal. Assim, jogamos bola, teve almoço, tudo certinho aqui. Muito legal esse lazer. Eu poderia estar na escola agora, só que meus pais se liberaram. Eu estou tendo esse lazer muito bom. Eu estou mais gostando de fazer dançar. E eu estou achando, assim, um dia é diferente, muito legal. E eu estou curtindo muito. E o mais bacana no dia V da Arcelor Metal é que todos os voluntários são funcionários da empresa. A gente vai conversar agora com o Adriano Francisco dos Santos, ele que é técnico em elétrica e que hoje está aqui vivendo um dia de fotógrafo. Como é que está sendo para você, Adriano? Ótimo, ótimo. A gente foi convidado pela empresa para poder estar sendo representantes, voluntários para poder estar ajudando nesse evento que é mundial. E recebemos, fomos liberados pela nossa gerência. Estamos aqui contribuindo com um pouco do que a gente conhece de fotografia, outros colegas com esporte, com assessoramento. O objetivo do dia V na empresa é tentar despertar o empregado a praticar ações voluntárias na sua comunidade, procurar interagir, descobrir necessidades e propor soluções. E vocês trouxeram aqui 200 crianças. De onde são essas crianças? Essas crianças, elas são atendidas por projetos sociais que já são financiados no dia a dia da empresa. A gente tem um programa de apoio à ação social e a gente trouxe essas crianças que são atendidas por esses projetos localizados em comunidades, tanto de Vitória quanto de Serra. E vocês propõem então um dia diferenciado para essas crianças, mas também para os funcionários de vocês, afinal são eles que estão se voluntariando. Na verdade, a gente acha que esse dia é para celebrar aquele empregado que realmente gosta de participar de ações sociais. O dia é deles. Então nós estamos aqui com 40 empregados que se inscreveram para participar e eles estão junto com monitores desses projetos sociais, divertindo essas crianças, fazendo atividades junto com elas. E também interagindo, conhecendo novas realidades, conversando com as crianças e quem sabe até aprendendo algumas coisinhas e levando para casa. Com certeza. E qual é o sentimento que fica não só nas crianças que eu acho que elas saem super satisfeitas por vivenciar uma coisa que foge um pouco do cotidiano delas, mas principalmente para os empregados que retornam ao cotidiano da empresa e que levam um pouquinho do que eles vivenciaram aqui. Olha, o que a gente espera é que esses empregados que participaram junto conosco nesse dia, eles voltem para suas casas, para o dia a dia das suas atividades no trabalho, inspirados. Inspirados a continuar junto com a gente, quem sabe, a fazer esse tipo de ação, a fazer esse tipo de interferência nas comunidades e continuar interagindo na sua comunidade. E na empresa. E na empresa, sem dúvida. É o que a gente espera. Parabéns à empresa pela iniciativa de fazer sempre algo a mais para a sociedade.